Para muitos de nós, a beleza da natureza depende muito do estado de espírito de cada um no seu dia a dia. Porém, a existência das floradas dos ipês, em especial o roxo, pelos quatro cantos e canteiros de nossa Dourados, nos dá uma única certeza, a de que anualmente poderemos contemplá-la. Com a florada dos ipês, sabemos que muitas pessoas, que pouco ou nada enxergam sobre esta rara beleza, que encanta os nossos olhos, pecem críticas pelas caídas de suas pétalas pelas ruas e avenidas, já anunciando mensalmente a chegada do inverno. Já diziam os sábios, que imbecis são aqueles que teimam e não reconhecer a beleza de nossas flores e faunas, das existências e dos sabores de nossas frutas e verduras, e por isso já demonstram o quanto é frágil a mentalidade humana, que suspira e come a si próprio, ignorando a sublime criação de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. É propício sentirmos e vermos a cada dia, que caminhamos pelas ruas e largas avenidas de nossa Dourados, as lindas floreiras naturais dos ipês, seja ele roxo, amarelo ou branco, anunciando a cada pétala que se despreende de seu tronco a chegada do inverno, após uma linda primavera que aconteceu ao caloroso verão e a um tímido outono. Caminhar pelas ruas e largas avenidas de nossa cidade é, indubitavelmente, um privilégio somente para aquele ser humano que ama a natureza, pois ao vermos um frondoso pé de pé, radiante, antes e depois da luz do sol, irmanando a sua rara beleza, com certeza vai entender que isso fará com que tenha no seu dia a dia pensamento positivo em prol da coletividade e o melhor, para que lhe possa proporcionar a oportunidade de visualizar o bem para que seja sempre feliz na vida. É possível acreditar e entender que se cada ser humano que mirar os olhos e enxergar o coração para o pé de ipê que tremulam em nossas ruas e avenidas da cidade, com certeza terá um dia farto de amor, de respeito, com autoestima sempre bem acesa e, principalmente, dentro de si, a conquista de uma rara felicidade. O ser humano, ao olhar para um pé de ipê, com admiração e com o coração aberto ao próximo, seja ele quem for ou qual for, estará, sim, agindo em busca de uma riqueza natural que cada um nesta terra procura, que é a intensa esperança de termos o reflexo da imagem de Deus para dentro de nós, para que possamos dizer que também somos felizes. Quem admira os ipês florais de nossa cidade, com certeza tem um lar repleto de boas palavras. Admirar os ipês florais de nossa cidade significa estar vivo e, simplesmente, estar vivenciando e protegido por Deus, nosso Pai. Quem admira os ipês florais de nossa cidade sabe que Deus lhe concedeu o dom e o poder de se manifestar em favor da gratuita natureza que somente possui uma missão nesta terra que é de alegrar os nossos olhos e transformar o nosso cotidiano menos fárdimo, menos maçante, menos cruel e extremamente materialista. Quem admira os ipês florais de nossa cidade sabe como agradecer por tudo que é natural e isso faz com que os torne sempre uma pessoa feliz. Quem admira os ipês florais de nossa cidade sabe que está seguindo um grande caminho que Deus lhe deu sem se importar, jamais, com as barreiras que são postadas pelos que agem em busca do mal. Quem admira os ipês florais de nossa cidade com certeza tem uma gratidão a Deus pois ele sabe que o ser humano é bem dotado de uma força infinita e espiritual muito embora a verdadeira beleza esplandeça com um ato de bondade. Quem admira os ipês florais de nossa cidade mantém sempre o propósito de ter no seu dia a dia a fisionomia alegre e que sempre atrai a sua felicidade. Quem admira os ipês florais de nossa cidade aproveitará bem as horas sejam elas matutinas, vespertinas ou noturnas e levará uma vida plena. Quem admira os ipês florais de nossa cidade manifesta a gratidão e a alegria de encontrar a felicidade em particular em uma cidade dourada chamada Dourados que é com certeza abençoada por Deus nosso Pai maior criador de todo este universo que todos chamam de Planeta Terra.